E aí pessoal do Tui, tudo de boa? Aqui é o Renato, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS e estamos com o primeiro episódio do detonado definitivo 100% completo de Dark Souls 1 Prepare to Die Edition, demorou mais de 3 meses para sair o primeiro episódio que é hoje, mas saiu o último que eu fiz 100%, o último detonado do canal foi do Dark Souls 3 Fire Fades Edition com o Maquininha já fizemos o do Dark Souls 2 completo com o Guguinha, o mito de Mongaguá e hoje vamos começar o Dark Souls 1 Prepare to Die Edition, estou jogando no PC e 1080p, 60fps graças a vaquinha do PC que vocês me ajudaram, obrigado pessoal vocês estão fazendo o canal melhorar a qualidade demais, graças a vaquinha o número de inscritos, de visualizações tem aumentado bastante nos últimos vídeos e isso é graças a vocês, então muito obrigado desde já, todos vocês, tá bom? Então vamos começar aqui o Dark Souls, vou colocar no New Game e qual vai ser o nome do personagem da vez? Eita, o que é isso? Eu não quero esse teclado maluco de controle não ele se chamará Evil Gilberto é o remake de um personagem que eu fiz, o Gilbertão, Dex barra Pyro e esse vai ser Pyro barra Dex, porque eu vou focar mais nas piromancias do que propriamente nas armas de guerreiro de destreza, tá bom? Vamos focar na chama piromântica começar com a classe de Pyromancer o Gift, diferentemente de todos os outros detonados aqui do canal eu não vou pegar Master Key, porque isso aqui faz o jogo ficar muito mais fácil então vamos fazer é na raça mesmo vou pegar o Tiny Bing Ring que é um anel de vida é um anel de vida, aumenta um pouquinho do HP do personagem, já vai dar uma ajudada tipo de corpo? pode ser o Slim magrinho, Evil Gilberto fez uma dieta no Espadas Estrelas ele é um nobre de Astora tipo de cabelo receding, com entradinhas bonito, bonito, estilo Valdir e cor é, o vermelho o vermelho customize como eu fiz o Jagunço o Evil Jagunço só mudou a cor do olho então aqui no Gilberto eu vou fazer a mesma coisa olhos onde eu mudo a cor eu vou deixar como se ele estivesse amaldiçoado e realmente ele está amaldiçoado só vou deixar a cor da pupila vermelhinha olha lá aí é Gilberto do mal meu povo minha porra desse jeito mesmo aceitam essa é a carinha do Brasil é a carinha do Gilberto e hoje eu começo com uma magia de fogo ali Fireball e com mais um espaço de conhecimento vou pular as histórias digam aí nos comentários sobre a qualidade do áudio da minha voz e a qualidade a qualidade não em si mas sim do do equilíbrio aí do som da minha voz com o som do jogo que é uma coisa que sempre me atrapalha digam aí eu vou fazer o tutorial do jogo normalmente tem muita pessoa que corta quando vai fazer o detonado a parte do tutorial mas eu não corto não porque eu acho legal pra caramba eu acho importante a gente já meter um tutorial quem quiser aprender sobre o jogo quem estiver jogando pela primeira vez aproveitando que vai sair o remaster dia 25 de maio tem muita gente que vai começar a jogar o jogo agora então aqui no começo a gente tem várias mensagens no chão que vão dando dicas para nós então como é que você ataca o R1 é ataque forte o R2 não, o R1 é ataque normal o R2 é ataque forte aqui tem a fogueira que serve pra você fazer uma espécie de checkpoint toda vez que eu morrer eu vou voltar da última fogueira que eu descansei e aqui temos a primeira batalha de chefe que na verdade é fake porque não é pra você derrotar esse chefe agora nesse momento é pra dar uma fugidinha do mapa normalmente a pessoa vai demorar algumas mortes pra entender que não tem outro jeito de passar por essa parte se não correndo vamos dar uma descansadinha vamos dar uma descansadinha já tem como alocar outras magias no personagem mas eu não tenho outras magias então deixa quieto o primeiro equipamento dependendo da sua classe que você escolher no começo como eu escolhi o Pyromancer veio esse escudinho bem chumbrega é um escudo de madeira todo quebrado mas pelo menos já dá uma ajudada no Comecex e aqui um machado de mão oh beleza eu estou usando o DSFIX para fazer a melhoria de gráficos e não estou usando tradução porque eu vou jogar o jogo na sua forma mais mais raiz né na sua forma mais raiz com os equipamentos todos com nome em inglês que o pessoal já está acostumado é mais fácil de se comunicar desse jeito vamos fugir da bolinha a bolinha que nos dá um susto logo de início aqui o corta caminho que vai para foguerex e a bola acabou abrindo um buraco na parede e tem o cavaleiro o cavaleiro caído caído aí no chão está bem abatido eu respondo sim e ele nos dá o Estus Flask e a chave do andar 2 chave leste está certo obrigado se você quiser pode dar uma machadadinha nele mas eu vou deixar ele vivo coitado dele não merece essa morte tão trágica ele nos deu o Estus Flask que é a poçãozinha do Dark Souls é com ela que eu vou me regenerar todo momento olha está aí usando deads bem agressivos eu estou muito feliz de poder estar fazendo esse detonado pessoal eu esperei um tempo meio que tirei umas férias no final de dezembro para janeiro continuei fazendo vídeo normal porém mais livre não me comprometendo com nenhum detonado ficando mais de boa só fazendo os pvps de Dark Souls 3 aí a mente fica um pouco mais livre e a criatividade pode reinar mais agora quando começa o detonado tem que ir do começo até o fim então tem que estar bem disposto mesmo e agora eu estou bom o que nós pegamos ali pegamos a Pyromance Flame dependendo da classe inicial vai aparecer ou não alguma coisa nesse corpo como estamos com a classe mágica de Pyromancer apareceu a nossa ferramenta de trabalho mais usada que é a chama piromântica eu já posso testar aqui opa não chegou até o cara uma coisa difícil nesse jogo é de acertar as piromancias você tem que analisar bem o seu inimigo ver para onde que ele vai se movimentar se ele vai continuar vindo reto para você por exemplo é a melhor hora de você acertar a piromancia conforme for o tempo a gente vai ver nessa fita essa é a foggate ou a mist que o pessoal chama white light e aqui atrás tem a sala do capitão a gente tem que cair no plum de ataque só pular e apertar R1 eita que maravilha bom reparem que a barrinha do HP do chefe está diferenciada é porque eu estou com o desfix ele dá uma mudadinha aí no estilo e derrotado primeiro chefão pra Savoia ganhar Big Pilgrim's Key grande chave de peregrino ou a chave do grande peregrino uma humanidade já ganhou uma humanidade eu vou me relembrando um pouco como é que joga faz tempo que eu não que eu não faço um detonado então é possível que tenha algumas coisas que eu deixo passar a primeira vista aí depois eu volto e pego mas é garantia que é 100% eu vou fazer tudo que há chegamos no pico o pico do corvinho só chegar na beiradinha que parece automático vem o corvinho e nos leva até Firelink Shrine até o reino de Lordra opa o que aconteceu aí na tela de vocês e pessoal deu uma bugada deu uma bugada o mouse estava aparecendo ali embaixo ficou meio louco aí para vocês que que é isso o Death Fix bugou tudo é sacanagem bom tá bom chegamos na parte principal do jogo Firelink Shrine vamos descansar na fogueira que já está acesa essa é uma fogueira que nos dá 10 espos eu fiquei com 10 poçõezinhas ali embaixo é a única que já vem upada normalmente todos os outros vão ter 5 estos né mas essa aqui recupera 10 3 humanidades vamos fazer a limpa nessa área principal primeira coisa que tem que fazer não pode esquecer porque aqui tem uns itens essenciais ó 6 bombas incendiárias pro Pyro é a melhor coisa e o meu primo Eduardo olha aí abraço meu primo Eduardo tá aqui no canto é o primeiro NPC que a gente vai conversar de verdade e que vai nos dar alguma recompensa Copper Coin obrigado e ele oferece para entrar no primeiro pacto ou Covenant é um pacto com os deuses quero quero entrar no pacto esse pacto serve para pelo que eu entendi achar pessoas mais fácil no online para me ajudar para fazer co-op ganho um gesto Shrug significa dar de ombros eu acho tipo hã? que? acho que é isso é o Shrug tem como comprar coisas Seek Guidance um monte de milagrezinhos nenhum me interessa dois tipos de tralismão normal de Torolonde mas eu não quero mais nada de você não primo Eduardo aliás primo Eduardo saudade de você saudade de você vamos vindo aqui para o cantinho o que temos o que temos alminhas é importante pegar todas as alminhas possível antes de ir no elevador eu vou gastar as minhas almas tem que upar começar a upar o nível do personagem do Evo Gilberto é o Gilberto do mal remake level up o que eu preciso no começo eu preciso de mais destreza porque em breve eu já vou pegar uma uma rapieira 12 de destreza por enquanto tá bom aí beleza sobraram 210 almas opa vim pro lado errado eu tenho que ir ali pro cemitério do lado pelo caminho do elevador muitas coisas importantes em Firelink Shrine você não pode esquecer de pegar que dá um adianto total no início da jogatina eu descendo pelo elevador 6 Homeward Bones bolsinho que faz eu voltar da última fogueira que eu descansei Morning Star a estrela da manhã esse martelo é muito bom é uma massa que dá sangramento e é de força infelizmente não vamos usar isso mas é muito bom um tadismãzinho que tava vendendo ali pegamos de graça e 6 orbs de olho vermelho quebrado que serve pra invadir as pessoas e atrapalhá-las vigorosamente 4 talismãs de Lloyd tá ótimo aqui é o seguinte o principal pra eu pegar nessa área são as alminhas obviamente e o escudo de Caduceus tá aqui ó vai me dar um adianto no começo aí não tem problema se você morrer igual eu já tô morrendo aqui ó essa é a intenção mesmo caso você consiga tem como sair por ali continuar explorando pegar tudo que der é por isso que eu gastei as almas pra poder morrer aqui de boa aí eu já volto rápido e equipo o escudinho aí já é melhor que o outro vamos ver a diferença qual que é a diferença a principal característica dos escudos são os damage reduction a parte direita ali da da lista ó 85% de redução de dano físico o outro tinha 65% apenas e outra coisa importante é a estabilidade é o tanto que ele vai aguentar porrada sem que a sua barrinha verde acabe a barrinha de estamina porque cada vez que você defende a barrinha verde vai um tanto pra baixo aí depende da estabilidade do seu escudo e da força do ataque do seu inimigo que lindo vamos descendo aqui porque já tem outra coisa legal pra pegar no início que é uma fire keeper soul a alma de mantenedor do fogo de guardião do fogo fire keeper veio aqui pra new london ruins arma que eu vou usar tá aqui estoque lida e bela arma de quanto de destreza doze de destreza perfeito já equipo um escudo e uma arminha novos no vasinho quebrável transient curse eu me lembro muito bem da primeira vez que eu joguei o dark souls que eu vim pra cá o primeiro lugar que eu vim explorar foi justamente o mais difícil onde eu não sabia o que tinha que fazer de verdade esse lugar maldito dos fantasminhas simplesmente venho pra cá não me importa se eu vou morrer ou não e pego o dark keeper soul tá aí tá pego dá pra voltar ou deu pra voltar aproveitando que deu pra voltar não é obrigatório você conseguir voltar por essa pontinha mas já que deu eu já pego alguns itens aqui importantes ou não umas alminhas vai ter uma adaga de aparar lá na frente ter uma alma diferente ali não é obrigatório fazer isso será que eu vou conseguir passar por aqui acho que não 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 deu pra passar mas tudo bem esses caminhos não são obrigatórios não é pra fazer isso não não se preocupe voltamos voltamos e descanso na fogueira descanso será que dá pra ir até a próxima fogueira dá vamos lá vamos lá que dá tempo os vídeos desse detonado eles vão ser vão ter a duração em média de 20 a 30 minutos tá certo pra não ficar tão cansativo não fica nem cansativo pra vocês e nem pra mim eu gravo de boa tranquilo porque quando começa a passar muito de um certo tempo de duração a pessoa começa a desanimar um pouco começa a ficar cansada e tal é melhor evitar essa parada agora eu tô vindo no caminho certo que é o caminho onde tem inimigos matáveis pelo menos morríveis é um detalhe interessante principalmente pra quem tá começando a jogar dessa arma que é estoque é que eu posso ao mesmo tempo que eu tô segurando meu escudo atacar com R1 fazer o golpe fraco consigo atacar ao mesmo tempo que eu defenda e no começo isso é ótimo eu me lembro muito bem quando eu comecei que eu não conseguia esquivar de ninguém eu não sabia que a principal mecânica de defesa era esquiva eu usava muito escudo todo mundo quando começa o Dark Souls é mais no escudo mesmo e olha o adianto que isso dá praticamente não vou perder HP pelo menos não de besteira pegando as alminhas fazendo esse caminho paralelo não vou deixar nenhum caminho de lado prometo pra vocês que eu não vou fazer nenhuma palhaçada uma coisa que até me sugeriram fazer nos comentários dos vídeos passados é já no começo pegar Grave Lord's Sword é uma espada muito OP pro começo do game só que isso é quebrar toda a evolução do jogo eu não vou fazer esse tipo de coisa não eu vou evoluindo conforme for conforme o mapa for me permitindo de acordo com a dificuldade da parte que eu tô passando senão você acaba quebrando o jogo assim não quer dizer que eu não vou pegar coisas fortes eu vou pegar coisas fortes que estejam basicamente no meu caminho de preferência Humanity quanto mais humanidade melhor parece que tinha alguma coisa ali embaixo ainda não posso acessar ali mas daqui a pouco eu pego olha a facilidade e o golpe forte como é que é é forte mesmo no Dark Souls existe um dano de contra-ataque que ele já é inerente se você inerente se você conseguir acertar seu inimigo no momento que ele estivesse se movimentando ou junto com seu inimigo vai dar um aumento de 20% no dano portanto se você conseguir acertar um golpe forte aí de R2 no momento da animação de ataque do seu inimigo já vai adiantar bastante o seu lado olha se defendeu ô maravilha e esse cara vai sair de cima com a besta ver se eu acerto ele não não acertou não estou conseguindo pegar quem sabe agora peguei não não pegou poxa mas essa parede aí é antifogo mesmo Wooden Shield esse já é melhor do que o cara dos seus vamos ver a estabilidade 52 redução de dano físico 93 melhora bastante a única coisa que piora é o peso 0.5 a mais mas estamos rolando rapidinho ainda vale a pena toma cara boa vamos limpando a área tem dois caras de escudo grande vantagem do Pyro é essa quando encontra cara de escudo mete piruvancia nele calma bitch pô que raiva é essa o cara é rápido olha só tava resistindo demais cara bruto temos o NPC mercador mercador morto vivo vamos dar uma conversadinha com ele uma coisa que eu poderia fazer não sei se eu vou fazer vou decidir no começo do próximo episódio se eu mato esse cara agora ou não porque ele vai me dropar a Ushigatana que é uma katana muito interessante para a Dex Build a Build de destreza vou ver vou ver vamos pra Residência Ki já que eu não peguei a Master Ki no começo eu tenho que comprar Residência Ki preciso queimar umas alminhas vamos queimar tem umas que estão no acesso rápido tenho seis no acesso rápido é importante eu dar uma poupada nas almas pois o mais importante no começo é upar a arma e não o level do personagem vou guardando minhas almas o máximo que eu conseguir comprar item comprar o Orange Giddens Soapstone isso serve para deixar mensagens no chão para os outros players para ver mensagens também o que mais que me interessa uma arma que me interessa se me tarra pode ser uma boa a lança pode ser uma boa para destreza mas eu vou comprar o Short Ball que custa mil o arquinho algumas flechas Standard Arrow vou comprar aí umas umas 40 40? é mais um pouquinho aqui vou comprar mais algumas deixar sobrar 600 para eu comprar a cimitarra é uma opção de arma para o meu futuro humm está atrás do armarinho né sua caveirinha sapeca só queria me pegar desprevenido seu bobo só pincelando pessoal eu não tenho mais piromancia acabou meus usos que triste vamos subir da escadela teremos um desafio que pelo menos para mim é um dos maiores desafios de todos os tempos 10 facas de arremesso é pular ali você tem que dar sorte para conseguir pular nesse negócio consegui Nokia não acredito que foi de primeira e light crossbow standard boat posso descer pela escadinha humm é melhor descer pela escadinha do que pular do telhado mil vezes melhor bom no começo eu nem comentei que veio um dragão vermelhão daqui a pouco vamos encontrar de novo aquele fanfarrão e até que enfim chegamos a segunda fogueira de Lordran bom dando aí quase meia hora de vídeo acho que já deu para entender está tudo bem nada deu errado então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de verdade desse episódio se gostou não esquece de apoiar o canal deixa o joinha favorito comentário bonito e se inscreve no canal se não está inscrito e vou Gilberto vai ficando por aqui embora até a próxima valeu e tchau